A Scringens apresenta Bate fino em A Pérola Rosa da Pérsia Versão Brasileira AIC, São Paulo Então porque você é um herói? Eu fiz um sanduíche de herói para você Obrigado, Karate, mas eu não poderia comer tudo isso Nem mesmo a ventade A liga de fogo Bate fino falando Bate fino, queremos você no museu agora mesmo Pois a Pérola Rosa da Pérsia desapareceu Está bem, chefe, chegarei aí antes que diga pata-pata Mas já complicado dizer a Pérola Rosa da Pérsia desapareceu A Ponte Tirevadinha já está subindo Hoje não conseguiremos Vamos tentar O Bate Lá que se lança ao espaço 30 metros acima da corrente gelada Bate fino sabe que as chances são poucas de chegar ao outro lado Mas por isso mesmo Ele é o Bate fino Bate fino, a Pérola Rosa da Pérsia foi tirada dali E desta vez pode apostar que não deixaram pista alguma Não tenho tanta certeza disso, chefe Deixe a Bate fino usar seu supersônico sonar a dar Alguma coisa? Seu distintivo Mais alguma coisa? Oh sim, achei uma boa pista mesmo Verdade, não sei como Nós revistamos o lugar inteiro de cima até embaixo Pois eu achei bem no meio E o que é mais? Já sei quem roubou a Pérola Então você vai prendê-lo? Não Não? Não? Não foi dado motivo para tal atitude de Bate fino A polícia está certa de que ele virou bandeira e está do lado do crime Toda a nação pensou Bate fino de o traidor Ninguém mais chamava que virou de traidor É, já Então Bate fino passou para o nosso lado Viva, para o nosso lado Ele merece um pedaço dos lucros Bate fino boneco, eu estou telefonando sobre a Pérola Rosa da Pérsia Já que foi bom com a gente, o gente vai ser bom com você Por isso venha ao Bangalô nº 3 do Motel dos Surfistas Estarei aí, antes que possa dizer, inconstitucionalissimamente Mas já é complicado dizer, Pérola Rosa da Pérsia Espere no carro Quem é? É Bate fino Vamos entrando, Bate fino, já estamos para cortar a Pérola Você pode dar o corte final Eu fico com tudo, obrigado, devolverei ao museu Então você não é vira casacas Seu vira casacas Suas balas não me fazem mal Minhas asas são como uma coraça de aço Parece que Bate fino está em apuros A Pérola Oxe uma mão estúpida Veja só o que foi fazer Só por isso vai passar o resto do dia no bolso Ouviu? Eu cheguei pegar Vamos lá Eles estão nos seguindo Tem razão Estão se aproximando Que tal chegando mais perto? Pois eu vou acabar com essa alegria agora mesmo Me desculpe, Bate fino Mas ainda tinha a perura Mas por pouco tempo E agora, Bate fino boneco Eu vou lhe fazer um grande favor Você tem asas de aço Pois então eu vou lhe encher a barriga de chumbo Não esteja tão certo Não posso usar as asas Mas ainda posso usar meu supersônico sonar radar E assim, chefe Quando eu lhe disse que tinha achado Quem tinha roubado e achado a pista Eu só estava brincando Foi assim que eu fiz com que eles viessem a mim Sim, ainda bem que acabamos com o caso Da pérola rosa da Pérsia Oh, não O que ouvi, chefe? Bate fino Alguém acaba de roubar a estrela safira Sagrada da Sicília A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL